Olá, aqui é o Jônatas, seja bem-vindo a nossa loja virtual, loja Identidade Fashion, onde vendemos camisetas estampadas e em breve acessórios masculinos. Esse vídeo é para ensinar para vocês como comprar no nosso site. Então vamos lá? Ok, visualizando aqui no nosso site, tem todas as informações de parcelamento no cartão, entrega rápida, compra segura, busca, para você buscar o produto mais rápido e o carrinho onde fica o número da quantidade de itens de compra. Aqui o nosso banner, com as informações e as novidades da Identidade Fashion e Lançamentos. Lembrando que também aqui no nosso site, dá para você criar a sua própria camiseta, enviando a sua arte. Antes de mais nada, de você comprar o nosso produto, logo no rodapé do nosso site, tem todas as informações sobre a nossa empresa, como comprar, como medir as camisetas, pagamento e envio, a qualidade do produto, a segurança que o nosso site tem referência a forma de pagamento. E outras informações a mais, como contato, e-mail para vocês enviar alguma dúvida, o Facebook, a nossa fanpage, se você não segue a gente, é só apertar aqui, clicar em curtir página, abaixo as nossas redes sociais também. Então, temos várias redes sociais e contatos, para vocês entrarem em contato com a gente e tirar uma dúvida. Ok? Aqui embaixo, horário de atendimento, segunda a sexta, das nove às dezoito horas. Então, sem mais delongas, vamos direto aqui ao assunto. Então, por exemplo, eu quero comprar uma camiseta. Vamos ver essa aqui da camiseta Chapolin. Nessa próxima página, nós veremos uma foto da camiseta ampliada. Passando o mouse, a gente consegue ampliar mais, para ver a estampa, a qualidade da camiseta. Logo aqui em cima, temos o preço, R$ 44,90. Temos a opção de compartilhamento, para você compartilhar com seus amigos, e a avaliação do produto. Aqui a gente forma a quantidade de parcelamento. Então, a gente parcela, dependendo do preço de cada produto, até em dezoito vezes. Esse de R$ 40,90, parcelamos até em dez vezes de R$ 5,26. E a nossa loja é integrada com o PagSeguro. Então, quando você for fazer o pagamento, será direcionado para o PagSeguro. Aqui embaixo, as informações de parcelamento, em duas vezes faz em 23,46, 3 vezes 15,87, e assim por diante. Aqui embaixo, tem as opções de escolha de tamanho. Então, tem camiseta infantil. Aí, aqui embaixo, as cores disponíveis, vermelha, azul, preto e verde. Aqui embaixo, temos para Baby Look Feminina, que é azul, preto, verde e vermelho. Repare que, além da informação da camiseta Baby Look Feminina, tem o tamanho e o centímetro dela. Então, 39 cm por 55 cm. Mais uma vez, é só clicar na imagem, para ver a visualização da estampa e a qualidade da camiseta. Também temos modelos Baby Look Feminino MG, GG, camiseta infantil, de 0 a 1, 0 a 2, vai até 16. Temos camiseta longa, PMG, só um detalhe, a camiseta longa, ela tem um acréscimo de 12 reais, por questão de custo e por questão de produção. Então, já aquele preço de 44,90, mais 12 reais, 56 reais e 90. Temos também, camiseta tradicional, PMG. Aí, o preço já volta normal, 44,90. Abaixo, você encontra informações, que é atendimento, onde você pode estar entrando em contato conosco por e-mail, Skype, WhatsApp ou ligando pelo nosso telefone. Especificação do produto, aqui a gente informa a qualidade do produto, que é 100% algodão. 30.1, o tecido. A avaliação, você deixa aqui a sua avaliação e manda para nós. Aqui também, comentário, você pode deixar comentário referente ao produto, a compra, se recebeu o produto, sobre a sua dúvida também, interessante. E aqui embaixo, os produtos relacionados, diferente a esse que estamos a comprar, ok? Também, se você quiser receber alguma oferta exclusiva do nosso site, é só colocar o seu nome, e-mail e apertar em receber ofertas. Sem mais delongas, nós vamos continuar a nossa compra. Escolher o produto do Chapolin, camiseta vermelha e o tamanho, camiseta M. Antes de mais nada, calcular o frete. Você clica em calcular o frete. Vai aparecer uma tela, com o nome do produto, o peso do produto e o CEP. Vamos aqui colocar. Colocou o CEP, clicou em calcular o frete. Ele vai fazer o cálculo e aqui as informações de entrega. Então, temos o SEDEX, que entrega em até 5 dias úteis. E fica uma tarifa de R$ 11,27. E o CEDEX 10, que entrega em até 5 dias úteis. E o valor da tarifa, R$ 31,20. Então, vai a escolha a seu critério, né? Ou o CEDEX ou o CEDEX 10. Porém, a entrega é também no mesmo padrão, prazo de dia, de 5 dias úteis. Então, você clica em comprar. Vamos pra próxima página. E a próxima página é o carrinho de compras. Vem, então, a informação do produto, tamanho, cor, você confirma se está tudo correto. Quantidade de itens. Se você quiser comprar mais dois, você coloca a número dois aqui no itens. Depois, ele atualiza automaticamente, mais o preço. Então, como eu quero um, ainda continua R$ 40,90. R$ 44,90. Aí, caso você ganhar um cupom de desconto, no qual a nossa loja está dando nesse momento, com a validade até o dia 31 de junho, essa promoção que estamos dando, de ganhar um cupom de desconto, você faz uma compra acima de R$ 100. Feita essa compra acima de R$ 100, você ganha um cupom de desconto para uma próxima compra. Onde você vai digitar o código aqui, recalcular, e automaticamente aqui o valor vai ter o desconto. Ok? Se você está vendo esse vídeo no mês de junho, a gente está fazendo essa promoção, no mês de junho de 2017, a gente está fazendo essa promoção, que quem comprar acima de R$ 100, vai ganhar um cupom de desconto para uma próxima compra. Ok? Aí, o próximo procedimento é o cálculo do frete. Então, você vai lá, digita o seu CEP e localidade, caso eu vou colocar aqui. Coloca calcular frete. Aí vem aquelas duas opções que eu citei, que é o SEDEX e o SEDEX 10. Eu vou optar pelo SEDEX de R$ 11,27. Repare que quando eu finalizar a compra, dos R$ 44,90, vai vir aqui o acréscimo do frete. Porém, a próxima página, para finalizar a compra, você tem que se cadastrar no nosso e-commerce. Se você já é cadastrado, é só colocar seu e-mail e senha. Se ainda não possui cadastro, é só clicar fazer cadastro e concluir compra e seguir passo a passo os procedimentos. É rápido e fácil. Como eu já sou cadastrado, eu vou colocar aqui meu e-mail, senha e clicar em finalizar compra. Aí você confirma as suas dadas, tudo certinho, se tiver tudo correto. Seleciona receber e-mail de promoções e formativos, aqui embaixo. E clica em confirmar cadastro. Clicou em confirmar cadastro, vem a próxima página. Que é o extrato do seu pedido. Então logo temos a informação do nosso produto, o tamanho, a cor, a quantidade, o valor, mais o frete como citei. Então tem o valor dele, mais o frete, e o valor total deu R$ 56,17. Confirma o endereço de entrega. Aí logo abaixo temos a opção de forma de pagamento. Pode ser por depósito bancário. Você faz o pagamento através do depósito bancário. E consiste em anotar os dados bancários da nossa loja e dirigir-se até um banco para realizar o pagamento. Lembrando que você também pode fazer esse procedimento diretamente pelo Internet Bank. Fazendo esse tipo de depósito. E depois, enviar para nós, pelo nosso e-mail de contato, o comprovante de pagamento. Então você envia para o nosso e-mail, contato, arroba, loja, identidadefashion.com.br Contato, arroba, loja, identidadefashion.com.br Então você envia para o nosso e-mail, o comprovante de pagamento. Ou pelo nosso site, pelo e-commerce. Você clica em confirmar pagamento e anexa o comprovante do pagamento. Então se você quiser fazer o pagamento por depósito bancário, é só clicar em fechar pedido. Temos outra opção, como eu falei, nossa loja é integrada com o PagSeguro da UOL. E você faz a sua escolha de pagamento. Pode ser por boleto, débito ou parcelamento. E essas são as bandeiras que aceitamos na forma de pagamento. Visa, Mastercard, American Express, Hypercard, entre outros. Então eu vou escolher a forma de pagamento pelo PagSeguro. Aí eu vou clicar em fechar pedido. Aí você aguarda a página ser carregada. Aqui vem a informação PagSeguro UOL, o nome daqui da empresa. Aí embaixo aqui informa. Você receberá um comprovante de pagamento abaixo. Aí logo aqui abaixo tem opções de pagamento, que é cartão de crédito. Você coloca as informações do seu cartão de crédito. Como o número do cartão, data de validade, o nome do dono do cartão, código de segurança. Logo abaixo o seu CPF, o seu celular e data de nascimento. Todas as informações devem ser preenchidas, ok? E você tem que preencher também as formas de pagamento. E o valor mínimo de parcela é de R$ 5,00. Lembrando, o valor mínimo de parcela é de R$ 5,00. Embaixo você confirma o seu endereço de entrega. Escolheu a opção de forma de pagamento parcelada, é só clicar em confirmar o pagamento. Lembrando, você tem que confirmar aqui do lado o resumo da compra. Que é o endereço de entrega, a informação do produto e os valores que estão sendo cobrados. Não quer pagar no cartão de crédito parcelado, clique no botão boleto bancário. Aqui informa o pedido, será confirmado somente após a aprovação do pagamento. Tem uma tarefa aqui do boleto. Escolheu o boleto bancário, você coloca a sua informação, seu CPF, seu celular, clique em gerar boleto. Automaticamente vai aparecer uma tela, uma tela no seu navegador, para impressão do boleto bancário. Ou também vai ser encaminhado para o seu e-mail, o link de boleto, para você fazer o pagamento. Ok? O boleto demora no máximo 3 dias úteis, para a confirmação do pagamento. Após a confirmação do pagamento, a gente já faz a separação do seu produto, para a produção, para criar estampa. E logo depois encaminhamos para o centro de distribuição, encaminhar para a transportadora, para fazer a entrega do seu produto. E todas essas informações você vai receber no seu e-mail, desde confirmação do pagamento, código de rastreio e o encaminhamento do seu produto. Tanto no seu e-mail você vai receber passo a passo as informações do seu pedido, como também você entrando aqui em cima em meus pedidos. Antes de mais nada, aqui tem a informação, compra finalizada, para o mesmo obrigado de fazer a sua compra na nossa loja virtual. Foi gerado o número de controle do seu pedido no nosso sistema. Anote esse número, porque ele será a chave para a localização da sua compra. Então, esse é o número do seu pedido, para que você guarde, para quando você precisar passar alguma informação, passar isso aqui para nós. Está localizando aí o seu pedido, ok? Então, continuando com a informação, você está aqui no nosso e-commerce. Já está cadastrado. Aí, para você seguir passo a passo o seu pedido, você vem aqui em meus pedidos. Então, tem aqui, olá, Jonatas, no caso, meu nome. No caso, vai estar o seu. Vai ter a opção alterar perfil, caso você queira alterar alguns dados. E logo depois, meus pedidos. Você clica em meus pedidos. Aqui vai ter toda a informação referente ao seu pedido. Aqui vai ter clique sobre a chave relacionada ao pedido que ele deseja consultar. Então, se fez pagamento por depósito bancário, como eu citei anteriormente, você clica em confirmar pagamento, anexa o comprovante de pagamento e aguarda a gente estar confirmando o pagamento. Não quer mais pagar como boleto bancário, ele quer pagar parcelado no cartão ou em débito. Então, você clica em alterar a forma de pagamento, seus dados de pagamento, passo a passo. Aqui embaixo, a legenda do andamento do seu pedido. Então, se está vermelho, igual que em cima, em exemplo, aguardando o pagamento. Se está preto, igual que em cima, o pedido foi cancelado. Cinza, pagamento pendente. Amarelo, em análise. Roxo, recusado. Azul, recebido. Verde, aguardando retirada. Pré-venda, azul marinho. Em produção, está em rosa. E branco, em separação, um estoque. E laranja, enviando para a transportadora. E verde, venda finalizada. Verde escuro, venda finalizada. Então, esses são os procedimentos de compra. Qualquer dúvida que vocês tenham com relação a compra, reformas de pagamento e de entrega, entre em contato conosco por e-mail. Contato, arroba, loja, identidadefashow.com.br Ou pelo WhatsApp, 011-95470-1372 Novamente, 011-95470-1372 Obrigado pela preferência da nossa loja Identidade Fashion. Seja bem-vindo e aguarde novas promoções e lançamentos. Obrigado e até mais.